Olá amigos criativos e que gostam de improvisar. Já postei aqui no canal vídeos mostrando a construção de um ralo para milho verde, uma escova para remover o cabelo do milho e outros projetos relacionados. Neste vídeo dando sequência ao tema, vou mostrar a construção de uma guilhotina para cortar o milho e assim facilitar o processo. Sejam bem-vindos, vamos improvisar. Para o projeto serão usados quatro recortes de chapa de PVC, dois medindo 15 cm por 38 cm e dois medindo 30 cm por 38 cm. Estas medidas estão relacionadas com o facão que será usado como lâmina. O primeiro passo é unir as duas partes menores e perfurá-las de forma que os fulos fiquem alinhados, depois recortá-las conforme o desenho feito sobre as chapas. Estas duas peças serão arrebitadas sobre as chapas maiores, formando dois conjuntos. E aí Música Após feita a fixação com os arrebites, usando a chama de um isqueiro, molda-se as peças Música 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 As peças serão unidas na base por parafusos, usando uma pequena régua de chapa para espaçá-las Música O facão que eu usarei como lâmina é o que fiz aqui no canal, somente farei um furo na ponta da lâmina, usando um ponteiro e a solda pontos Música Para terminar apenas afinei os cortes e arredondei os cantos Música Música Espero que tenha achado interessante, muito obrigado a todos que acompanham o canal, salve! Adriano Nery Silva, Danilo da Silva Lima, Guilherme Henrique, Roberto Menezes, Lilian Freitas, Tauan Lopes e canal TTO13 Ajudem o canal curtindo e compartilhando os vídeos, se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo, muito obrigado, até o próximo vídeo Música Música